Agora finalmente eu vou comprar a transformação que eu mais queria, Super Saiyan 4, e o cara me matou, nooo, agora eu vou virar o Super Saiyan 4, finalmente, depois de tantos anos, choviu! Vai virar o Super Saiyan 4, que loucura véi, eu vi o Super Saiyan 4, foi tanto tempo, conseguiu, 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 eu vou ter os poderes, Super Saiyan 4, meu cabelo me matou, mas agora eu estou, o Super Saiyan 4, Patro! Vou colocar o meu cabelo de frito. Estou brigando na transformação, não pode brigar Não pode brigar Agora que eu consegui o Super Saiyan 4 Preto 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 Ah, é só um arco carro, hein? Não, não é, não é, não é? Se inscreva no canal.